Olá, meus amigos e minhas amigas! Hoje eu quero falar com você que está aí abrindo vários anúncios de carro e sempre se depara com um belo Volvo com valores muito atrativos. Mas fica sempre se perguntando, o que esse carro tem para custar tão barato? Será que vale a pena? Será que não vale? E é por isso que hoje eu estou aqui para esclarecer e tirar todas as suas dúvidas. E ao final desse vídeo, você vai descobrir se esse é ou não o seu carro ideal. Gostou da ideia? Então pode se acomodar, porque o nosso show já vai começar! Vamos nessa! Mas antes, quero saber de você, meu amigo e minha amiga, que está aí sentado com o celular na mão. Você já faz parte da nossa família? Eu não acredito! Fique sabendo que esse é o canal Curioso por Carros, o canal que avalia e traz sempre as melhores dicas e informações para ajudar você na escolha do seu carro ideal. Ou simplesmente vamos mostrar carros espetaculares que você olha passando na rua e sempre teve a curiosidade de saber que tipo de carro é aquele. Então se você ainda não faz parte da nossa família, não perca tempo, porque é muito simples. Basta apenas que você se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos e, é claro, deixa o teu like e o teu comentário, pois eu leio e respondo todos vocês. Iniciando nossa avaliação nesse belo Volvo XC60 T5 ano 2013 por essa bela Framtex. Dá uma olhada que espetáculo, hein? Volvo tira muita onda, realmente os carros são demais. Volvo quer dizer, eu guio. Então isso é o que você fará a bordo desse belo Volvo XC60. Para te ajudar nesse trabalho, você tem sensores de estacionamento frontal, temos uma bela iluminação em xenon, apesar que temos também faróis halógenos aqui no farol baixo. Luz de seta, também farol halógeno. Temos então aqui o esguicho para fazer a limpeza do xenon. Mesmo sem ter o piloto adaptativo semi-autônomo, você tem lá em cima várias câmeras que vão te ajudar em todos esses segmentos ligados à segurança na direção. Já aqui, nessa bela lateral, vamos dar uma olhada nesse conjunto inteiro. Olha isso. Olha que espetáculo. Realmente é um belo SUV, né? Essa versão também, ela está blindada. Você que está preocupado com segurança, já tem aqui mais uma vantagem ao adquirir esse belo Volvo XC60. Vamos dar uma olhada nessas rodas? Esse pneu e essa roda, bem bonita, apesar de já estar raladinha, está precisando de umas benfeitorias, mas aqui você tem pneu de medida 235, 55, raio 19. O freio é disco ventilado na dianteira com ABS. A suspensão é independente de McPherson. Seguimos então nosso passeio. Temos então esse belo retrovisor, um ótimo tamanho. Ele possui também repetidor de seta. Detalhe que nós temos esse friso cromado aqui na parte de baixo da área em vidra assada. Fica bem bonito, dá um estilo para o carro legal. E temos aqui em cima no teto esse belo rack, mas aqui você precisa comprar as barras transversais. Pode ter certeza que só vai achar isso aqui lá na Volvo, hein? Não acha em lugar nenhum. Aqui na roda traseira, vejam que temos já uma grande diferença para os carros nacionais, né? Porque aqui nós temos disco ventilado também na roda traseira. Olha que beleza. Frenagem realmente e segurança no geral. A Volvo sempre se destacou muito bem. O pneu possui a mesma medida, 235, 55, raio 19. E a suspensão é independente multibraços. Vamos agora para essa traseira que realmente é super marcante. Olha isso. Olha os ombros largos dessa bela SUV. Demais, né? Mesmo hoje com os SUVs mais atualizados da Volvo, eles ainda seguem com essas lanternas nesse mesmo desenho, né? Mudou um pouco o formato e tal, mas segue nesse mesmo caminho ainda. Vejam também que na parte de cima nós temos antena de teto ao estilo barbatana de tubarão, um brake light que fica acima do aerofólio, as lanternas, já mostrei para vocês, inscrições Volvo, olha que beleza. Esse modelo está equipado com uma câmera de ré, mas nessa versão você não tinha câmera de ré. Vejam também inscrições do modelo T5-XC60 e para dar aquele ar de esportividade, além dos sensores de estacionamento, nós temos duas saídas de escapamento. Vamos agora dar uma olhada no espaço do porta-malas. Para abrir é bem simples. Temos um botãozinho aqui. O problema é que essa versão, por ser blindada, então é pesado, mas foi trocada as molas aqui, olha só. As molas têm uma resistência muito maior e elas têm uma força absurda. Então vai te ajudar a levantar, não vai ser problema. Aqui nós temos um porta-malas de 495 litros. Um bom porta-malas, né? Você ainda tem cortina para esconder aqui o que você está levando. Beleza, né? Show de bola, fica bem dividido. Outro detalhe também é que você consegue dividir esse porta-malas. Olha que legal. Se você quiser colocar algo menor aqui na parte de trás, então você consegue dividir com esse espaço aqui. Muito bom. E aqui também te dá a possibilidade de colocar sacolas ou prender alguma coisa aqui atrás. Eu não vejo tanta utilidade nisso aqui não, tá? Mas, sei lá, né? Na Suécia vai que isso é algo interessante. Aqui nós temos uma tomada 12 volts. Show, né? Beleza. Ganchos de fixação também temos aí. Se você precisar de mais espaço, os bancos são rebatíveis e tripartidos. Show. Vai te dar ainda mais espaço. E aqui embaixo você encontra o danado do estepe. Mas esse também é um estepe temporário, bem fininho. Olha só. Não tem jeito, né? Mesmo os percussores de segurança dos carros estão adotando estepes temporários. Então, como é que a gente vai reclamar, né? E chegamos agora a esse belo motor 2.0 turbo de injeção direta. Esse motor aqui é Ford, meu amigo, como várias outras peças desse carro. Ele possui plataforma Ford, motor Ford e o câmbio, o pessoal costuma dizer que é Power Shift, tá? Ele é dupla embreagem, mas não é seca. Na realidade, a especificação desse câmbio é MPS 6. É um dupla embreagem banhado a óleo. Não se escuta muito relato de problema nesse câmbio. Agora, claro, você não pode descuidar com a manutenção. Precisa realmente ser feita as trocas de óleo sempre em dia, como também a troca do filtro do óleo do câmbio. É, meus amigos, e isso não é barato. A Volvo, ela tem a manutenção mais cara do mundo. Então, não se assustem. O carro é ótimo, o carro é sensacional. Mas ele deve, sim, ter manutenções muito rigorosas. Se você é um dono cuidadoso e está sempre se antecipando aos problemas que o carro venha a ter, você é um ótimo dono para a Volvo. Mas se você é um dono descuidado, meu amigo, passa longe desse carro. Algo que chama muita atenção é o tamanho do coxim desse motor. Olha isso. Meu amigo, aqui é o seguinte. Deu problema? E ele costuma dar problema, hein? Não deve ser nada barato trocar esse bichinho aqui, não. Porque aqui também nós temos um outro problema de carbonização que ela é puxada para as turbinas. E essa carbonização, com o tempo, acaba dando alguns problemas na turbina. Ou seja, é mais uma manutenção que você precisa ter cuidado. Tudo isso precisa ser feito em um local especializado com um mecânico realmente que entenda do carro. Mais um motivo para você ter um mecânico realmente de muita confiança ao seu lado no momento de escolher um Volvo para colocar na sua garagem. O carro realmente é muito bom. E eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Eu acho que esse foi o câmbio que faltou ao Fusion. Com aquele belo motorzão 2.0 turbo, faltou um câmbio dupla embreagem banhado a óleo. Esse conjunto de motor, ele bebe apenas a nossa bela mijolina. E com ele bem abastecido, andando direitinho, você tem 240 cavalos. Com um torque de 32,6 quilogramas força. E isso a apenas 1.800 RPM. Com o pezão tochado lá no fundo, tu vai fazer um 0 a 100 em 8.1 segundos. E uma velocidade máxima limitada em 210 quilômetros. O que já é muito bom. Já em relação ao consumo na cidade, ele faz 6,9 quilômetros por litro. Na estrada, seu consumo é de 8,7 quilômetros por litro. No caso dessa versão, possui blindagem. Portanto, o consumo vai ser bem pior do que esse que eu informei. Mas o seu tanque de combustível possui 70 litros. É bastante coisa. A sua autonomia máxima, segundo a fábrica, é de 609 quilômetros. Bom, pessoal, agora já estou a bordo desse belo XC60, ano 2013. Realmente, os bancos são espetaculares, super confortáveis. E olha esse apoio de cabeça. Estiloso, né? Funciona perfeitamente bem. Mas tu não vai querer testar isso, eu tenho certeza, né? Mas vejam que o banco da frente regulado, para mim, que tenho 1,76 metros, as condições são essas. Vejam aí, 5 dedos, tranquilos. Bolsa porta revistas para a gente colocar as besterolas. Olha que legal, ela é toda furadinha, daquela boa mesmo. Aqui ainda, nós temos ao centro, uma tomada 12 volts. O túnel central não é muito alto e nem vai atrapalhar muito quem está sentado aqui ao centro do banco. Outro detalhe é que nós temos aqui um belo couro preto. Vejam que esse carro é um 2013, é um carro de 10 anos, galera. E olha as condições desse banco. Realmente espetaculares. Um couro realmente de ótima qualidade. Aqui nós temos também um apoio de cabeça central, tá? Mas ele é retrátil. Aqui dentro, nós temos um apoiador de braços com dois porta-garrafas. Olha que beleza. Tudo muito bonito também. Deixa eu ver se aqui tem. Ah, temos ainda mais um porta-objetos aqui. Olha que bom. Legal, né? Realmente muito bom. Já na parte de segurança, nem podia ser diferente. Temos aí cinto de três pontos inventados pela própria Volvo. Olha que beleza. Para todos os ocupantes. Isofix para colocar cadeira infantil. Além do apoio de cabeça nesse modelo bem diferente, mas realmente super estiloso. Aqui ao centro, como vocês sabem, o apoio de cabeça retrátil. Antes de falar da porta, quero também mostrar para vocês que nós temos saídas do ar-condicionado, mas elas ficam aqui na coluna. Olha que bom. É direcional, né? Muito melhor aí na coluna do que lá no joelho. Já a porta possui uma ótima cobertura em couro e aqui, ó, é plástico emborrachado por todo lado. Realmente muito boa essa porta. Na parte de baixo ainda, temos mais um porta-objetos e um porta-garrafas. Pronto. E agora estamos aqui no banco do motorista. Galera, que espetáculo. É super confortável. Realmente um carro de 10 anos, mas parece que você tirou da loja hoje de tão confortável que é esses bancos. Espetáculo demais. Para ajudar no conforto, você tem essas belas regulagens. Observem. Temos regulagens elétricas, além de possuir três memórias. Espetacular, né? Na parte da coluna de direção, você também possui regulagem. Deixa eu abrir aqui. Pronto. E elas são de altura e profundidade. Vejam só. Ela, inclusive, sobe bastante. Olha só. Nossa, sobe pra caramba. O volante vem quase aqui dentro do meu olho. Demais, né? Vamos agora fazer aquela bela passagem da esquerda para a direita. Eu quero mostrar aqui esses equipamentos para vocês, que nós temos realmente um SUV de respeito, tá? Começamos, então, pela porta do motorista. Mesmo material da porta traseira. Muito plástico emborrachado. Couro por todo lado. Esse detalhe estilosão também aqui de cromado. Tem lá na porta traseira também. Na parte de baixo ainda, temos o bom porta-objetos e porta-garrafas. Na parte de comandos, nós temos travamento dos vidros traseiros. Mas esse é blindado, né, galera? Então, o vidro traseiro sempre será travado. Não abre. Abertura dos vidros dianteiros. Regulagem dos retrovisores. Ele não rebate por aqui, tá? Para rebater só na chave. Quando você trava, ele tem o rebatimento. E aqui nós temos travamento, destravamento. Chegando no painel, aqui nós temos novidades, claro. Comandos dos faróis com função automática e abertura do bocal de combustível. Intensidade da luminosidade do painel. E olha o que nós temos aqui embaixo. Freio de estacionamento elétrico. É isso mesmo. Legal, né? Estiloso. Estilo Mercedes. Mercedes que gosta de colocar aí. Já em relação ao volante. Observem que nós temos aqui controle de cruzeiro. Do outro lado, controle da central multimídia. Na parte de trás temos comandos dos limpadores. E do outro lado, comandos de senta com funções para central multimídia. Que essa nós vamos ver agora mesmo. Para ligar esse Volvo, é bem interessante. Nós temos aqui a chave. Vejam aí. Travamento, destravamento, abertura do porta-malas. Tá, blá, blá, blá. Beleza. Ela é presencial, né? Mas você precisa colocar ela aqui nesse espacinho definido a ela. E aí sim, se faz a primeira ligação. Pesão no freio e... Pum! Está lá o nosso Volvo XC60 em funcionamento. Vejam que legal. Estiloso esse painel, né? Desse lado nós temos velocímetro. E na parte interna temos uma pequena tela dando medição de combustível, quilometragem. Do outro lado nós temos contas giros com as funções do computador de bordas. Vamos dar uma passada aí? Então vamos lá. Vejam só. Temos a primeira medição, que na real é uma autonomia. Temos duas mensagens aqui de informação. Uma provavelmente é a porta aberta. A segunda é o travamento de crianças. E é isso, ó. Passamos aí. Beleza. Agora vamos aqui para o lado. Temos também mais outras funções. Olha só. Jogando para o lado, temos médias de consumo. 4,8 quilômetros por litro. Essa é a média. Uma média instantânea. Velocidade média. E apagamos as informações. Beleza, né? Desse outro lado aqui, nós temos apenas trip 1, trip 2. Para mudar aqui, ó. Olha lá. Vejam só. Trip 1, trip 2. Acabou. É isso. Simples assim, não é? Sem muito mistério. Sem muito mistério. É um carro bem dinâmico, fácil, bem intuitivo. Já com relação à central multimídia, dá uma olhada. Inclusive, você controla por este botão aqui, porque ela não é touchscreen. Mas nós temos aqui várias formas até de mudar aqui as informações. E aí você percebe que ela é muito parecida com a central multimídia da Mercedes. Realmente bem interessante. Mas aqui, deixa eu dar uma olhada só. Dá para a gente ver por aqui. É mais fácil o que nós temos, né? Porque aqui parece um computador. Mas vejam lá. Temos rádio, mídias, CD, telefonia e My Car. Beleza. É simples assim. Aqui você também consegue colocar os números dos telefones. E algumas funções que você precise mudar na tela da central multimídia, você vai mudando por aqui, ó. Olha lá. Tela de OK, Menu, Exit, tal. Tudo bonitinho. Do outro lado, nós temos o botão para ligar a central multimídia. Configurações do som, olha lá. Sound. Embaixo nós temos temperaturas. Tudo aqui. É bem fácil. O que eu acho bem interessante, que ele é bem egoísta. Eu não sei se está dando para vocês verem. Mas essa área do cockpit, ela fica mais voltada para o motorista. Não é uma área que ela fica reta, sabe? Ela fica mais inclinadinha, assim, em direção ao motorista. Já aqui, nós temos o belo câmbio de seis velocidades, dupla embreagem. Que, para mim, não é powershift, tá? Senão, ele seria seco. Ele aqui é banhado a óleo. Vejam também que ele vai iluminando aqui em cima os pontos das posições aonde que o câmbio está. E ele também possui uma iluminação interna. Aqui é um cristalzinho, né? É um plástico onde você consegue ver translúcido e iluminado. Muito bonito, né? É bem refinado mesmo. O acabamento dele é muito bom. Isso aqui também, ó. É uma placa como se fosse um alumínio legal, escovado. Demais, galera. Realmente top. Você também consegue fazer as trocas sequencialmente, ó. Jogando ele aqui para a sua esquerda, você consegue aumentar marchas ou diminuir para cima e para baixo. Passando aqui mais atrás, nós temos esse bom porta-garrafas com mais uma tomada 12 volts. Aqui mais atrás, temos um pequeno apoiador de braços. Realmente, ele não é grande, é pequeno. Então, abrindo, temos ainda uma tomada USB ali atrás, olha só. E uma tomada de áudio auxiliar. Observem também, aqui na lateral, que nós temos controles manuais de lombar para os dois bancos dianteiros. Legal, né? Aproveita, dá uma olhada nesse banco. Vejam, não temos abas laterais muito grandes aqui no assento, mas a do encosto já é bem melhor. É um carro voltado também para a esportividade. É um carro que tem uma boa dinâmica de direção, pelo fato de ter suspensão independente nas quatro rodas, mas a opção dele é de ser um carro estável para dirigir, confortável e segurança. Sempre, em primeiro lugar, segurança. Aqui já temos uma bela área de plástico emborrachado por todo o painel. Na parte de baixo, temos um porta-luvas que pode ser trancado. Vejam, um ótimo espaço interno e ele também é iluminado. Show de bola, né, galera? Muito bom mesmo. Fazendo agora aquela passagem lá de trás, observem que temos aí alças PQPs para todos os ocupantes, menos para o motorista. Iluminação central. Aqui na frente, temos iluminações independentes. Temos também tecla SOS e ainda temos a tecla de conexão direto com a Volvo. Espetáculo, né? Esse retrovisor aqui, ele não é o original. Esse retrovisor é aquele que a gente engata a ré. Olha só. Beleza. Observem. E aparece essa câmera. Isso foi colocado, né? Claro, com toda certeza. Mas ele pelo menos é fotocrômico e tal. Observem aqui embaixo e aí sim, esse é o sensor realmente do carro. Nós temos sensores dianteiros e sensores traseiros. Aqui atrás, nós ainda temos os sensores de segurança já conhecidos pela Volvo, né? Tradicional realmente nessa área. Agora nós vamos dar uma volta com esse belo Volvo e eu vou explicando um pouco mais detalhes sobre esse belo Volvo aqui e também as novidades que a Volvo pretende trazer para todo o proprietário de Volvo. Essa é interessante, hein? Tenho certeza que você vai gostar de saber. Bom, pessoal. Vamos agora partir para o nosso teste prático. Vamos, claro, colocar o nosso cinto de segurança. Toda segurança é mais do que necessária. Não é porque a gente está em um dos carros mais seguros do mundo que por isso a gente tem que ser desplicente, né? Não adianta toda segurança do mundo se você não usa na forma correta. Então o centro é super importante. Por exemplo, para quem está lá atrás. Eu vejo o pessoal muito explicente nessa parte aí. Vamos lá. Soltar o freio de estacionamento. Você puxa o bichão. Puxa para você e aperta para acioná-lo. O câmbio já está em drive. Vamos lá. Vamos saindo aqui com essa bichona. Ó, direção aqui. Já posso falar para vocês que é uma direção mais pesadinha. Ela não possui modos de condução, né? Esse aqui é o estilo dela mesmo. É ser dessa forma aqui, mais pesadinha. Agora, tem uma boa resposta. A gente percebe que não é um carro, pelo fato, ainda mais dessa versão aqui ser blindada, ela não é manca. Ela realmente tem uma dinâmica boa. Olha só. Você pisa, ó. Ele responde, ó. A frente chega a levantar. Vocês perceberam isso? A frente está levantada. Eu tirei o pé. Ele já dá até aquela aliviada também. Por isso que eu digo para vocês, algo que faltou nesse... Algo, na verdade, que faltou ao Fusion foi esse câmbio. Galera fala, ah, o câmbio não é bom. Mas, cara, esse aqui, ó, funciona... Olha a troca. Leve. É uma troca tranquila. Você percebe que o carro não está se esgoelando, não está se esforçando. Passando nos quebra-molas aqui também, a gente vê que mesmo com essa blindagem toda, olha só, nessa área de quebra-mola e regular, o carro passa super tranquilo, super confortável mesmo, né? Então, realmente, é um sueco feito para ser luxuoso e espetacular. Muito bom. Que ótimo carro. Não tem barulho, não escuto barulho, olha. Estão vendo? E a Volvo, ela anunciou, eu tenho que me informar um pouco mais, como tinha ficado essa situação, mas a Volvo traria para o Brasil uma garantia eterna. O que facilitaria e ajudaria muito os proprietários para esse tipo de carro aqui. Porque o mais difícil de você ter quando você adquire um carro desse é uma manutenção da forma correta, é uma manutenção que realmente preze pela qualidade do carro e saiba o que está fazendo. Isso é o mais difícil, eu diria, na hora de comprar um carro assim. E você tendo uma garantia eterna, porque pelo fato da manutenção ser cara, a galera foge da Volvo, vai fazer em outras oficinas. Aí é quando dá problema. Aí é quando vem as caganças. É fato. Então se você tem uma garantia eterna, tu vai levar na Volvo, com toda certeza. Para a Volvo também é muito melhor, porque ela garante que o carro dela é tão bom que ela pode dar essa garantia eterna para o carro. Olha que espetáculo. Então você que está pensando em adquirir um carro desse aqui, estude a possibilidade, pois você terá a garantia eterna da Volvo. Olha que espetáculo. Demais, né? Vou mostrar para vocês que mesmo o peso dessa blindagem não foi suficiente para parar a força desse motor 2.0 turbo. Vamos ver? Vou pisar tudo em 3, 2, 1, foi. Olha só. Passou os 3 mil. Uau! Vai lá em cima. Passou os 3 mil, ficou um espetáculo. Outro detalhe aqui que não dá para mexer muito, tá galera? Carros da Volvo, eles são muito sensíveis a mudanças em parte elétrica. Diga-se de passagem, meu camarada Alex, meu camarada Alex sempre faz, o Alex é esperto, Alex sempre teve ótimos carros, mas foi ter um Volvo, um XC60 desse aqui, foi ter um Volvo. Inclusive ele fala que foi o melhor carro que ele já teve na vida, mesmo tendo vários outros carros. Ele diz que esse foi o melhor carro que ele teve na vida. Eu vou mandar esse vídeo para ele e pedir para ele deixar um comentário. Mas o nosso amigo Alex caiu na besteira de ir viajar e cabeça não pensante, tirou a bateria do carro, soltou a bateria para poder economizar a bateria enquanto ele viajava, né? Ele estava fora. Gente, ele trouxe um problema por carro que ele nunca mais resolveu. Deu um problema de módulo. Nossa, que foi uma loucura. Eu ainda falei para ele, eu falei, cara, que besteira que tu fez. Vai se arrepender amargamente por isso. E realmente se arrependeu, porque o carro nunca mais voltou a ser o mesmo. Ele inclusive vendeu o carro porque ele não aguentou. Toda hora pagava alguém para ir lá e, como sempre, alguém que não sabia o que estava fazendo, continuou enrolando ele até o ponto do carro não ter mais jeito. Ele falou que o carro estava muito tranquilo. Daqui a pouco, no meio do caminho, dava uma pane, apagava tudo e já era. Então, nada de mexer em parte elétrica desse Volvo aqui, pelo amor de Deus. Mas eu sei que você também quer saber sobre valores, certo? Claro que quer. E eu vou trazer para vocês todos eles agora mesmo. Só lembrando a vocês que nós estamos em um Volvo T5 ano 2013. O belo XC60. Espetacular carro. Que carro sensacional. Eu prefiro os sedãs, tá? Mas esse aqui também é o espetáculo. Essa versão também possui blindagem nível 3. E ao fazer uma passagem aqui, dá uma olhada rápida nessa blindagem. Ela está 100%. Não tem nada de delaminação. Nem um filisquinho. Muito bom mesmo. Então, você que está pensando em um carro blindado, esse aqui já é uma opção para você. Inclusive, ele está na Binhocar e eu vou deixar na descrição. Você vai encontrar o site da loja para que você possa entrar em contato com eles e fazer uma visita, conhecer o carro e tal. Tudo bonitinho. Mas calma aí. Antes, eu quero falar para vocês que o IPVA desse Volvo aqui na alíquota de 4%. 4, não é 3, não. 4%. Ele está em R$ 3.118. O seguro, claro, um carro de 10 anos já é difícil. Sendo o Volvo Vertão, é mais difícil ainda. Não encontraram, mas você procurando direitinho, você deve encontrar. Se você quiser a minha dica, eu vou deixar aqui embaixo o contato do meu camarada que faz seguro de todos os meus carros. Vinícius. Dá uma ligada para ele. Manda um zap lá para ele. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar e vai te dar as melhores cotações para você fazer um seguro para o teu carro. Seja ele esse Volvo ou qualquer outro. Beleza? É isso. Já o valor do carro, esse eu realmente vou ficar devendo para vocês porque eu não peguei. O valor desse carro aqui, como eu falei para vocês na verdade, ele está lá na Biocar. Eu vou passar lá agora na loja, vou pegar o valor do carro e vou deixar aqui embaixo na descrição. Você que ficou curioso e quer saber o valor do carro, dá uma olhada na descrição porque vai estar lá escrito bonitinho, tá? Inclusive ficam várias outras informações super importantes. É super importante que você também leia a descrição, beleza? Mas e aí? Conclusão do nosso assunto aqui. Vale a pena ter um Volvo XC60? Ano 2013? 10 anos de uso? E a minha resposta é vale. Se você tiver calma para procurar, esse carro aqui não adianta ter pressa. Algo que pode te ajudar bastante é o nosso parceiro olho no carro. Entra lá, bota o número da placa e você terá todas as informações do carro. Isso é super importante e não tenha pressa, pois vale a pena. É um carro sensacional. Mas lembre-se da segunda questão. Você precisa ser um dono cuidadoso. Não seja displicente com o Volvo. E não é apenas esse, são todos. Não seja displicente com o Volvo, porque senão o buraco fica muito fundo. Ele por si só já tem uma manutenção mais complicada. Não é das mais baratas. Mas é um carro que dá para você manter tranquilamente. Se você for uma pessoa, como eu falei, muito atenta. Uma pessoa cuidadosa. Olhou, achou que está precisando, vai lá. Já começa a fazer cotação, já começa a correr preço. E vai lá e compra e troca. É assim que funciona. Se você esperar e deixar para chegar na hora, lá no mecânico, lá. E o mecânico, ah, não, deixa aqui que a gente compra, tá? Eu vou ver para você, eu vou fazer cotação. Aí, ó. Vai chorar. Beleza? Mas se vale a pena? Claro que vale com toda certeza. Para você continuar assistindo os nossos vídeos, aqui do lado eu vou deixar opções de vídeos. Ao centro o botão de inscreva-se. Mas eu sei que já se inscreveu. Já? É isso. Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E fui!